Fala moçada, eu sou o Kony, esse é o Kony Shots e hoje vou mostrar pra você como fazer um time-lapse noturno em nossa câmera GoPro Hero 4. Vou passar por algumas etapas rápidas que vai incluir a escolha do cenário, como configurar e montar a sua câmera e como editar os vídeos usando o GoPro Studio. Começando então pelo cenário, você não vai querer escolher um lugar completamente apagado, a sua câmera vai precisar ainda de um pouco de luz chegando até o sensor, mesmo que seja só a luz da estrela ou reflexo de água, mas vai precisar de algum tipo de luz. Do contrário, você vai ter uma imagem muito escura e mesmo com uma ISO mais alta ou com o tempo de exposição mais alto, ela vai ficar complicado de você focar no que você quer. Pra fazer as configurações na sua câmera, você tem que ir no mode Multishot. Lá no Multishot, você procura o modo Time-lapse. Dentro do Time-lapse, a próxima configuração é o Shutter, ou seja, a exposição. Nesse caso, usamos 20 segundos. Intervalo contínuo. Megapixel 12, com um sistema Wide. Spot Meter, deixei desligado, já que eu estou filmando no ambiente aberto. Protonis ligado. White Balance eu deixo em 3000, porque eu quero uma imagem fria das estrelas no Night-lapse. Cor, GoPro. ISO, o limite da ISO eu deixo em 100, porque eu quero evitar que tenham ruídos na minha imagem, então eu deixo setado em 100. Sharpness, ou nitidez, médio. E YV Comp, NA. Ok? Não vai ser aplicado nesse caso. Eu aconselho que você teste a exposição pelo seu aplicativo do celular, ou se você tiver a Silver pela tela LCD, com uma ou duas fotos antes de você deixar a noite inteira. A última coisa que você quer acordar no dia seguinte e perceber que ficou tudo errado. Ok? Uma vez que você estiver com as configurações definidas, então, se você quiser, você pode usar uma calculadora de time-lapse. Eu deixei o link disponível aqui embaixo na descrição. Ela é em inglês, infelizmente, é a única que eu achei que é... Na verdade, não é a única que eu achei, mas é que ela é boa. Se você procurar na internet, você acha muitas. Essa foi a minha preferida aí, dentre todas que eu vi. Mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade de usar ela. Ela vai te ajudar a calcular o espaço que você vai usar no seu cartão de memória, o tempo do vídeo, o tempo que vai levar para fazer. Você pode calcular cada uma dessas coisas, se você quiser, conforme os dados que você inserir nessa calculadora. Uma ferramenta muito útil para quem vai fazer time-lapse, principalmente quando ele durar bastante tempo. Bom, sobre as ferramentas, eu uso essa base que veio na própria GoPro. Muita gente acaba jogando fora essa base, mas eu acho que ela é muito útil para momentos, principalmente para momentos como esse. Ok? O importante é você deixar a sua câmera sem se mover nem um milímetro durante toda a noite. Isso pode acabar estragando completamente o seu time-lapse. Mire a câmera então para cima, testando sempre como que o aplicativo vai ter a visibilidade da foto. Fazendo o teste, vendo o que ele está enxergando. Porque eu digo isso porque você não vai conseguir visualizar. Vai estar escuro, bem provavelmente, então você não vai conseguir visualizar essa tela. Como a intenção é tirar a foto a noite inteira, eu estou usando o frame da GoPro. Na verdade ele não é o original, eu mandei imprimir uma impressora 3D e paguei 30 reais. Foi um jogo muito bom que eu fiz. É uma boa dica para quem quer economizar mais da metade do preço da peça original. O link do projeto, ele está nas descrições aí também. Se vocês quiserem, vocês fazem o download. Procuram alguém que faz impressão 3D, entregam o projeto e ele entrega o frame na sua mão. Ele é muito bom, ele faz toda a função que precisa e, enfim, é um acessório muito bom mesmo. Eu uso esse frame aberto para deixar conectado na minha bateria externa. Se você não tiver, pode ser o seu próprio computador ou se você tiver um cabo grande o suficiente, você pode conectar direto na tomada. Se você não for fazer um time-lapse tão longo como a noite inteira, e pode confiar só na bateria da câmera ou se você tiver um battery pack, para você colocar mais que dura mais, e você pode confiar nisso, você pode usar o case fechado, sem conectar a câmera, nenhuma bateria externa, nem nada. Eu acredito que dure cerca de 2 horas com a GoPro Black, talvez um pouco mais. Ok, depois de gravado então todo o seu vídeo, você no dia seguinte vai passar todas as fotos para o seu computador. Você não necessariamente precisa passar para o computador, mas eu acho que fica mais rápido, então vai de você. Passou essas fotos para o computador, coloca em uma pasta, abriu o seu GoPro Studio, aqui ele se encontra, você pode despejar direto essa pasta aqui nele. O GoPro faz todo o trabalho de comprimir essas fotos em formato de vídeo. Se você pressionar o Play, ele vai passar o que você filmou aqui. No meio do meu vídeo eu tive um mau tempo e acabei pegando muitas nuvens no meio do caminho. Dá para ver aqui. Acabei pegando muitas nuvens, o que ficou um tom amarelado, esquisito, por causa da configuração que ela estava de luminosidade. Então o que eu vou querer depois que eu configurar esse vídeo, é que ele acabe antes das nuvens chegarem. Então, clicou ali, ele apareceu aqui. Você vem em configurações avançadas. Eu gosto de deixar isso aqui em 24, você pode deixar no que você quiser. Eu acho que o 24 frames por segundo ele está ok, ele faz um vídeo mais bacana. Alta qualidade sempre, o resto é a mesma coisa. Você pode deixar a fonte no mesmo tamanho ali. Deu ok, você pode dar o nome se você quiser, mas só se você quiser, eu não vejo necessidade. Adiciona o clipe, a lista de conversão e clique em converter todos. Terminando de converter a foto em vídeo, você passa para o próximo passo, que é o passo de edição. Com edição, então, você clica uma vez no filme e é aqui que você vai dar cor para o seu filme. Então, o que eu aconselho? O GoPro Studios vem com uma série de presets, que você pode determinar para que ele fique uma cor exata. Eu gosto de colocar no Protune, que ele dá um tom mais legal para o céu, nesse momento de time-lapse, principalmente noturno. Só que eu quero criar esse céu um pouquinho mais azul, então eu posso começar a mexer nas imagens também. Eu posso vir aqui direto em White Balance. Eu posso puxar um pouquinho para azul essa imagem. Quero puxar um pouco mais para azul. Aqui talvez não precise, mas se quiser dar um tom avermelhado no fundo. Eu gosto dele zerado assim. Só um pouco mais azulado. Ok. Eu também quero trabalhar um pouco na exposição. Puxar um pouco esse brilho. O contraste eu posso deixar como está. Vou só aumentar um pouco a saturação. Ou diminuir. Não, não precisa. Vamos deixar um zero aqui. Aqui você vai fazendo o que você quiser, tá? Você vai vendo a imagem ao mesmo tempo, ver o que você acha melhor aí. A nitidez, perceba que quanto mais você tira ela, mais as estrelas desaparecem. Então eu gosto de abusar um pouquinho aqui na nitidez, porque as estrelas vão aparecendo, tá vendo? Tá vendo aqui? As estrelas no máximo, elas ficam desse jeito, quando a nitidez fica mais alta. Então define aqui o que você quer. Eu vou deixar assim. Acho que está legal. Aparecendo bastante. E playback, eu gosto de deixar aqui em cima em alta resolução, para ele manter a qualidade. O resto você não tem mais muito o que mexer. Então o que acontece? Esse vídeo agora, você está vendo que ele está em um formato de foto. E como eu vou passar esse filme para 1080, eu gostaria de deixar ele do tamanho da tela. Tem duas maneiras de fazer isso. Se você quiser, você vem aqui no frame controls e você pode mexer aqui na escala. Então mexendo aqui, ele vai aumentar ou diminuir, assim por diante. Só que como eu não quero fazer isso manual, eu já tenho um vídeo setado aqui. Então eu posso simplesmente adicionar esse vídeo aqui na minha linha. Ficando 4,3 por wide. E aí ele fica dentro do que você quer. Ok? Eu ainda quero cortar o meu vídeo, porque ele tem muitas nuvens aqui para o final. Então o que eu vou querer fazer, é passar ele aqui para o meio, mais ou menos, que eu acho que é o ideal. Ali você vê quanto tempo que ele está. 7 segundos. Vamos deixar aqui. Eu acho que um timelapse de 7 segundos, ele é muito curto. Esse timelapse ficou bem curto por causa do tempo. Então eu vou fazer o contrário. Geralmente você aumenta o tempo no seu nightlapse para ele passar mais rápido. Então vamos definir aqui 7 segundos ou 8. Aqui está bom. Ainda tem uma definição boa. Vamos cortar esse vídeo no meio, onde ele está. e apagar a segunda parte. Delete. Assim ele fica só com a primeira parte de 8 segundos. Só que eu quero esse vídeo um pouco maior. Então, o que eu vou fazer é subir, vir aqui no speed e eu vou diminuir um pouco essa velocidade, até ele ficar, olhando aqui, até ele ficar com 16 segundos ou 17 segundos. Aqui está ótimo. 16 segundos, ficou com 48% da velocidade. Eu acho que ele está bom. Pressionando o play aqui, ele vai andar meio cortado assim. Só que não se preocupa, porque isso é do GoPro Studio. Depois que você exportar esse vídeo, ele vai ficar melhor. Tá, então o teu vídeo está ok. Vamos fazer ele assim mesmo. Eu vou exportar esse vídeo. Você, se quiser, pode exportar ele para 4K, direto, para 1080, com alguma resolução e assim por diante. Você escolhe. Ou você vem aqui no personalizado. Isso aqui sempre H.264 para MP4. Como eu falei, você pode deixar em 4K ou em Full HD. Tá, vai de você. Nesse caso eu vou deixar em Full HD mesmo, 1080. O meu framerate já está em 24. O bitrate, eu quero colocar ele em 40. Porque ele traz mais qualidade para o vídeo, apesar de ficar um pouco mais pesado. Você está vendo que aqui ele atualiza sozinho, né? Mas eu acho que está ok. Nunca deixe acionado o flux. O flux só para quando você fizer um super slow motion, que não é o nosso caso. Ok? Dando assim, você exporta o seu vídeo. Salve ele em algum lugar. Eu já tenho o salvo, não vou salvar de novo. E assim ele fica pronto. Ok, pessoal? É assim que você faz um time-lapse, é assim que você edita ele. Espero que vocês tenham gostado de todas as ferramentas. Aconselho muito, ponto importante desse vídeo, aquele frame, o acessório da GoPro, aquela impressão 3D. Como eu falei, o link está aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like nesse vídeo. E até a próxima, pessoal. Grande abraço. Falou! E aí Tchau! Tchau! Tchau.